Com vocês, nota histórica concernente aos primeiros crentes evangélicos em terras do continente americano. Um texto escrito pelo pastor Antônio Gilberto e publicado no jornal Mensageiro da Paz na primeira quinzena de novembro de 1967. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Cabe ao Brasil a honra de em sua terra ter sido realizado o primeiro culto evangélico destilado do Atlântico. Culto esse celebrado pelos primeiros cristãos evangélicos que aportaram a um novo mundo. O local desse histórico e significativo acontecimento foi a atual ilha de Vila Gagnon, na Baía de Guanabara, onde está localizada a Escola Naval da Marinha Brasileira, que é também estabelecimento de ensino militar mais antigo do Brasil. A data desse primeiro culto protestante em terras da América foi aos 10 de março de 1557. Nessa data chegava ao Rio de Janeiro a segunda expedição de colonos franceses para a prossecução do estabelecimento de uma colônia da França no Brasil. Retrocedamos um pouco até a primeira expedição francesa. Esta aportou a Guanabara em 10 de novembro de 1555 em dois navios comandada pelo vice-almirante francês Nicolau Duran de Vila e Gagnon. Esse homem, segundo fontes insuspeitas a que recorremos, movido por certos desgostos ligado à sua vida militar e também ávido de aventuras devido histórias fantásticas a respeito das terras do Brasil, convenceu o almirante Gaspar de Coligny a obter junto ao então rei da França, Henrique II, permissão e meios para ele, Vila e Gagnon, fundar nessas novas terras um domínio francês que seria a França Antártica. Um dos argumentos de Vila e Gagnon ao tentar convencer o regente francês foi apontar esse futuro domínio como refúgio aos protestantes franceses provenientes da reforma religiosa ocorrida na Europa no início do século XVI. Os protestantes franceses achavam-se então sob ameaças e perseguições. Vila e Gagnon não foi judicioso na escolha dos componentes da expedição. Cometeu o erro de trazer muita gente inferior, interesseira, mercenária, inclusive detentos das prisões de Paris. Isso resultou muito cedo em graves e constantes perturbações ao ponto de haver conspiração contra ele mesmo, conforme iremos relatar. Fazendo promessas às mais atraentes e revelando as melhores intenções, Vila e Gagnon não teve maiores dificuldades de conquistar a simpatia não só dos componentes da expedição, bem como de líderes da reforma religiosa que se processava na Europa. Os protestantes franceses eram então conhecidos por Huguenotes, palavra que significa unidos, confederados. Vila e Gagnon, ao desembarcar em 10 de novembro de 1555, ocupou primeiramente a ilhota Laje, então chamada Ratier, a entrada da Barra do Rio de Janeiro, para logo depois instalar-se definitivamente na ilha Seregipe, a atual Vila e Gagnon. O vocábulo Serigipe, segundo os versados no assunto, vem a ser na língua indígena a água dos ciris, devido à abundância desses crustáceos ali. Conforme os planos previamente traçados na França, Vila e Gagnon construiu logo um forte a que denominou Coligne, em homenagem ao seu patrocinador. Coligne era figura influente no movimento protestante francês. Nessa época, a configuração da ilha era bem diferente da de hoje. Duas colinas eram vistas, uma ao norte, outra ao sul da mesma, as quais foram arrasadas posteriormente para a expansão da ilha. Seu perímetro atual é o triplo da primitiva. Só motivos estratégicos levariam Vila e Gagnon a estabelecer-se inicialmente ali. O pequeno porto ficava, como ainda hoje, a noroeste. No continente, de fronte à ilha, na direção sul, ficava o local que futuramente seria a capital da colônia, Henryville. Era aí o ponto de embarque e desembarque para a ilha, no intercâmbio entre esta e o continente. Corresponde hoje ao Outeiro da Glória ou Enseada do Flamengo, antes dos aterros e obras urbanísticas que tiveram lugar ali. Essa ilha passou a pertencer à Marinha, no governo de Gomes Freire, o qual em 1766 mandou construir lá o Forte de São Francisco Xavier sobre as ruínas do primitivo construído por Vila e Gagnon. As obras de fortificação da ilha começaram logo após o desembarque de Vila e Gagnon. Na primeira fase das obras, surgiram problemas de indisciplina, descontentamento, acusações e rumores de conspiração, bem como pedidos de regresso à França. Vila e Gagnon, então, compreendeu que a gente que trouxera era, na maior parte, da pior qualidade. Os poucos evangélicos que vieram destacavam-se pela conduta exemplar, apesar de suportarem as mesmas privações. Houve casos de libertinagem entre colonos e mulheres índias. Foi descoberto uma conspiração e Vila e Gagnon mandou enforcar alguns, adotando, ao mesmo tempo, enérgicas medidas de repressão. O historiador, tevete, cosmógrafo de Henrique II e membro da expedição, é o único que sempre defende Vila e Gagnon. Todos os demais são unânimes em declarar que ele contribuiu para tal estado de coisas com seu regime de trabalho, leis rígidas e o não cumprimento das promessas feitas na metrópole. Quanto a isso, considera-se que os citados colonos vieram na expedição na qualidade de mercenários. O desapontamento era geral. Jean de Lery e outros historiadores da época fazem justiça descrevendo os fatos com imparcialidade. Vila e Gagnon escreve a Calvino, líder da igreja reformada em Genebra, solicitando membros daquela igreja para estabelecerem aqui uma obra cristã nos moldes da de lá. Cuidariam eles da evangelização da colônia, dos naturais do país e da catequese em geral. Organiza-se na França a segunda expedição sob o comando de Bois-le-Conte, sobrinho de Vila e Gagnon. Atendendo a solicitação acima, Calvino envia 14 huguenotes, todos homens experientes e de responsabilidade. integravam o grupo dois pastores e um estudante de teologia que serviria como cronista das atividades evangélicas. Eis os nomes. Do ponte de Corgui-Leray, encarregado do grupo, era o mais idoso. Pierre Richier, ministro do Evangelho, doutor em teologia, idade 50 anos. Guilherme Chartier, ministro do Evangelho, idade 30 anos. Jean Dilere, estudante de teologia, cronista do grupo. Pierre Bourdon, Mathieu Verneuil, Jean do Bordeu, André Lafon, Nicolau Denis, Jean Gardien, Nicolau Carmeal, Nicolau, Raviquet, Martin David, Jacques Rousseau. Todos esses outros eram artesãos de diferentes ramos, também cristãos experientes. A segunda expedição chegou ao Brasil em 10 de março de 1557 em três navios, trazendo 800 soldados e 200 artesãos. Após o desembarque, o grupo de evangélicos apresentou-se à Vila Gainon, declarando-lhe o propósito principal de sua vinda ao Brasil, conforme solicitação feita à Genebra, estabelecer uma igreja evangélica, segundo os postulados da palavra de Deus, numa terra onde pudessem viver em paz e segurança, livres das turbulências religiosas que agitavam a Europa. Seguiu-se imediatamente a realização do primeiro serviço religioso em terras do Novo Mundo. A cerimônia foi dirigida pelo pastor Pierre Richier. Foi muito tocante e significativa, especialmente para o grupo de crentes que acabava de chegar após tão longa e perigosa travessia. Ouvi muitas ações de graças. Todos, em uníssono, cantaram o Salmo 5, na melodia da época, atualmente estranha aos nossos ouvidos, acostumados com a tonalidade moderna. Richier leu em seguida um trecho das Sagradas Escrituras, no capítulo 27 do livro de Salmos, versículos 13 e 4, proferindo um inspirado e edificante sermão. O bíblico, lido por Richier, traduz muito bem o que ia na alma daqueles primeiros conservos na fé em terras do Brasil, isto é, a esperança de gozar aqui, paz e tranquilidade, livres de ameaças e perseguições, e assim, com toda liberdade, servir melhor a Deus. Todas as noites, havia reuniões onde oravam e pregavam a Palavra de Deus. Aos domingos, havia duas reuniões evangelísticas. Em 21 de março de 1557, num domingo, foi pela primeira vez celebrada a Ceia do Senhor, segundo o ensino bíblico. Villegainon, para conseguir seus intentos de aventura e ambição, simulava até então ser cristão evangélico. Porém, pouco depois da chegada da segunda expedição, revelou seu verdadeiro caráter e atitudes, até então ocultos atrás da máscara da falsa devoção. Quando foi ministrada a Ceia do Senhor, ele foi o primeiro a comparecer para logo após revelar-se um apóstata e começar a perseguir os huguenotes e todos que lhes eram simpáticos. A situação chegou ao ponto dos crentes e outros homens de bem solicitarem regresso à França. Ao acontecer isso, Villegainon expulsou-os para o continente onde passaram a viver entre os índios e aos poucos portugueses que lá se achavam, enquanto aguardavam um navio para a França. Muitos colonos fugiram da ilha, dado o regime de prepotência de Villegainon, até mesmo com aqueles que lhe eram mais chegados, como o caso de Torette, o comandante do forte de Coligny. Foi estes e outros fatos similares que veremos a seguir, que foi Villegainon cognominado o Caim da América. Finalmente, um navio francês, o Jaques, recebeu os huguenotes e demais colonos a bordo, isso em 4 de janeiro de 1558. O navio já estava ao largo quando teve de desembarcar 5 deles, todos os huguenotes, devido às precárias condições, tanto da segurança do navio como de privações em geral. Os 5 foram Juan de Bordeaux, Pierre Bordon, Mathieu Verneuil, André Lafon, Jacques Le Ballel. Este último, viera na primeira expedição. Villegainon, ao tomar conhecimento do regresso dos 5, interpretou o fato como parte de um plano de espionagem para arrebatar-lhe o governo da colônia francesa. Maquinou logo um plano para eliminar a todos. O motivo seria o crime de heresia. Para conseguir isso, exigiu deles uma confissão de fé por escrito, o que foi feito por Jean do Bordeaux. Foram declarados hereges por Villegainon e encarcerados no forte da ilha em 8 de fevereiro de 1558. Nessa ocasião, vários colonos lograram fugir do forte em embarcações de índios. Entre esses estavam Le Balleur, que conseguiu atingir São Vicente, a atual São Paulo. E no dia 9, os quatro foram amarrados de pés e mãos. Um deles, André Lafon, retratou-se e foi poupado. Os outros três, pela ordem Jean, Baudel, Mathieu, Verneuil e Pierre Bourdon, foram estrangulados e lançados às águas da Baía da Guanabara, do penhasco norte da ilha. Lá, Baléu, atingiu São Vicente e começou a evangelizar os silvícolas. Os jesuítas logo o hostilizaram. Ele possuía ótima cultura. Foi preso pelo padre Luiz de Lagrã e remetido para a Bahia, então capital da colônia do Brasil, sob o domínio português. Continuou preso na Bahia. Entre mentes, Portugal organizava os planos e forças para expulsar os franceses. A primeira tentativa teve lugar em 1560, que não teve pleno êxito. A segunda fase da expulsão teve lugar em 1565, por Estácio de Sá. Este, necessitando de um ponto de apoio para contínuas operações militares, fundou a cidade de São Sebastião, Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1565. A razão principal da fundação da cidade foi oferecer resistência aos franceses, e não só por isso, mas também porque o clero de então insistia no fato de que o propósito dos franceses era estabelecer aqui uma igreja cristã, segundo os princípios preconizados pela reforma protestante, iniciada na Alemanha por Lutero, em 1521. Assim, a cidade do Rio de Janeiro tem seu início ligado à reforma protestante. Estácio de Sá morreu na luta em 1567, e o governo geral do Brasil, Mendes Sá, tio de Estácio, veio da Bahia para assumir. Mendes Sá efetuou a expulsão dos franceses e mandou enforcar a Le Baler no forte de Coligne. Uma das razões da derrota dos franceses foi o número reduzido de defensores, que começou a diminuir desde quando Villegainon tornou-se tirano. Na execução de Le Baler, o algoz, por ter pouca prática, foi auxiliado no ato pelo jesuíta José de Anchieta. Esse fato é descrito pelos próprios jesuítas. Sabe-se também que provém daí a principal razão de Anchieta ainda não ter sido canonizado pela Igreja Romana. A semente do Evangelho, plantada por aqueles primeiros mártires do continente americano, brotou séculos depois com tal pujança que alcançou todo o Brasil, formando uma grande comunidade cristã evangélica que cada dia mais cresce para a glória de Deus e triunfo do seu reino. Rio de Janeiro, Guanabara, 20 de julho de 1967. Antônio Gilberto Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Música Música Música